Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com mais um vídeo top de Bloodstone, continuando aqui com o nosso segundo episódio do Shomu, o Cavaleiro, ainda não entrou muito bem na minha cabeça, mas vamos seguir aqui com o que tinha que fazer, baseado na sequência, tá? Tá, vamos lá, acabou de ter uma atualização, teve algumas coisas bem legais, algumas o pessoal não gostou tanto, o pessoal de level mais alto, mas a gente quer que o baixo não alterou tanto assim pra gente não, entendeu? Temos agora mais uma ferramentazinha aqui, toda vez que eu clicar no oponente, eu posso simplesmente dar um clique aqui, ativar e o boneco já vai perseguindo o bicho, isso acaba sendo bem legal, principalmente pra Cavaleiro e Bárbaro, bom, vamos lá então, chegando aqui, eu poderia conseguir um trabalho, como é que ele é, então, ok, ajudar, essa missão aqui, você tem que perseguir um vulto, ok, um vulto, então o que a gente vai fazer aqui, vai chegar exatamente nesse toquinho aqui, vocês sobem, e depois vai andando de ladinho aqui, ó, viu, passou um vulto, não foi nenhum vulto, tá ligado, foi o flash que passou aqui, mas de boa, e aí a gente vai seguir esse caminho que esse vulto nos forneceu, vamos lá, a intenção dessa quest aqui é que você faça exatamente, é, esse percurso aqui, entendeu? Tente não modificar tanto o caminho, porque senão vai ter partes que você vai precisar ver o segundo vulto, ó, aqui na frente vai aparecer um, ó, viu, apareceu ali, então a gente tem que seguir, seguir mais ou menos a linha do vulto, se você tentar fazer essa missão aqui, indo para os lados diferentes, pegue isso aqui, porque em algum momento, em alguma missão vai precisar, é o copo de leite, vamos lá, agora a gente precisa avistar o segundo vulto, o terceiro vulto, perdão, aí aqui, ó, bem no cantinho da parede aqui, ó, ó, viu, passou, tem que prestar atenção, mas passou ali, você pega esses copos de leite aqui, isso aqui no marketing, você pode até acabar fazendo uma graninha, chega aqui nesse buraco louco aqui, dá um clique com o botão direito e você desce, aí você vai achar o bolt, estava te seguindo nessa área, babá, babá, essa missão aqui agora, esqueci que eu não posso dar contra o quê com esse gravador aqui, aqui ó, quem é o vulto, e agora eu tenho que trazer para ele cinco pernis para o bolt, vamos lá, levar pernil com o bolt, e aí, o lugar mais rápido para você comprar pernil, é aqui, é aqui, então, vou mostrar só aqui no mapa para vocês, quantos bonecos estão andando, aqui, vai subir por aqui, vai entrar na cidade e é aqui, tá, aqui é assim, você vai comprar cinco pernil, e aí, sabe por que não tá usando, tá bugado, ah tá, falei, não sei, a gente pegou a level 6, a gente tem um ponto de habilidade para distribuir, porém, não tem magia de level 6, a gente vai precisar pegar a level 8 para poder pegar a armadura imbatível, um cara tá segurando uma galinha de cabeça abaixo, ah, eu gostaria de fazer algumas compras, algumas aqui pernil, vamos comprar cinco, confirmar, e vamos voltar lá no MDC, todas, só come! E aí, tipo assim, como o nosso primeiro vídeo deu quase uma hora, então eu vou fazer vídeos um pouco menores agora, agora, a gente vai fazendo, opa, de leite, vou fazer vídeos um pouco menores, porque senão fica muito cansativo, então, de acordo com as missões que a gente for completando, a gente vai terminando os vídeos, porque dessa forma aí, fica um pouco mais dinâmico, e de toda forma assim, vocês acabam entendendo um pouco melhor do jogo, e as missões principais, e tudo mais, entendeu? E aí, vamos aqui nele, o que me pediu, tá, boa sorte, agora a gente vai voltar lá no Tânio do Barco, e para entregar a missão para ele, entregar esse pertences dos civis, tenho vontade de botar um nome de Carol Cira, criatividade total, copos de leite, E aí, a última vez que eu olhei no marketing, eu só tava vendendo cada um desses aqui por 100, 100 de Gold, e vai por mim, no início, dinheiro é dinheiro, ajuda pra caramba, então, se a gente tiver essa oportunidade aí, de fazer uma graninha com alguma coisa que pega no chão, bota no marketing, que é sucesso. E aí, como eu havia dito no vídeo anterior, também que eu disse bastante coisa, mas, como eu tinha dito no vídeo anterior, essa missão aqui das aranhas, eu vou optar em pegar o Gold, em vez de pegar o XP, porque XP, querendo ou não, você acaba fazendo até mais rápido do que você fazer o dinheiro em si. E até porque a gente precisa comprar um equipamento, uma armazinha melhor, né. Voltamos aqui no Soldado Jesper, sobre o que me pediu, ele devolveu, obrigado. Vamos lá, tivemos 400 XP, tivemos uns potesinhos. Os potes vão ajudar a gente nas nossas próximas hunts aí, missão e tudo mais. Vem vendo a Dom Caster, finalmente Dom Caster. Aqui tem uma parada interessante, caso vocês queiram mudar a roupa de vocês, eu até tinha dito no vídeo anterior que a gente ia comprar uma skin e tudo mais, que a gente vai fazer agora isso aqui. Aproveitar que tá aqui, vamos aqui em traje, Vou experimentar alguns aqui, no caso de Cavaleiro, né. Vamos ver a prévia desse aqui. Nossa, ele é muito bonito. E pra tirar um espulho meio simples. Vou botar um branco aqui pra ver o espulho. Nossa, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Olha esse, dá pra ver mais os detalhes. Deixa eu botar um cinza nisso, olha que maneiro. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é toda a armadura. Vou botar um cinzão. Vou botar cinzão. Vou botar cinzão. Vou botar cinzão um pouco. Não, botar esses cinzinhos escuros aqui. Ó, tá massa. Aqui são os detalhes, né. São os detalhes. Vou colocar essa cor aqui mesmo que acho bonita. A cor da pele quase não aparece. Deixa eu ver aqui. É, quase não aparece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é o cabelo. Olha. Não posso me confirmar dinheiro. Vou botar um ouro. Olha o cabelo. Caraca, ficou maneiro pra caramba. Esse aqui é muito maneiro. Vamos ver o outro aqui que nós temos. Aqui é o paladino. Vamos ver a prévia. Caraca. Caraca, esse é bonito demais também. Ele tem um detalhe aqui no espelho. Nossa. Vou botar aqui. Vamos ver esse aqui primeiro. Ahn, branco. As ombreiras. Muda só as ombreiras. Muda só as ombreiras. É, muda todo o galé. Que maneiro pra caramba. Vamos ver. Vamos ver isso aqui que muda. Vamos botar de frente. Vamos ver que vamos mudar pra branco. Só ver que mudou. Só ver que mudou. Só ver que mudou. Não sei. Eu vou achar uma atualização bem bosta. Mas de boa. Vamos ver que é a terceira. Ahn, todos. Vamos botar um cinzão aqui bonito. Um preto. Um azul. Um azul. Também vai na nada. Vamos ver que dá um mujo. Aqui. Vamos ver bem clarinho. Vamos botar esses cinzinhos aqui. Pronto. Hum, maneiro. Agora aqui são os detalhes, né? Claramente dá pra ver. Caraca, fica muito maneiro. Deixa eu ver o amarelo. O amarelo ficava na nada. Deixa eu ver com essa aqui. Não rosa. Vermelho aqui. Vermelho aqui. Tá maneiro. Aqui a cor da pele eu vou deixar. E aqui a cor do cabelo. Tá vermelhão. Ficou feio. Deixa eu ver uma coisa assim mais louro. Nossa, fica muito feio. Branco. Fica legalzinho. Preto. Não, bota o branco. O branco fica da hora. Olha, mano. Caraca, essa chiquinha aqui é muito bonita. Porque tem esse detalhe do shield. E aí? Dúvida cruel. Ah, ainda tem mais um aqui. O cavaleiro veterano. Vamos ver a prévia. Vamos rodar ele aqui. Ele também é maneiro. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele. Vamos ver aqui. A primeira aqui. Vamos pra cá. Branco. Vamos ver como é que fica aqui. Ah, vamos mudar a frente. É uma parada do escudo. Vamos ver aqui. Acho que é o restante do escudo. Vamos tentar ter cinza. Cinza aqui. Cinza aqui. Cinza aqui. Cinza aqui. Tá maneiro. Ah, isso aqui é todo o rest. Nossa. Não dá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Não sei. Nossa. Que diabos. Fica muito menininha. Fica madeirinha. Fica madeirinha. Fica mais escuro. Não. Bora aqui. É maneiro pra caramba. Nossa. Tá cor de cor. Cor de cor. Cor de cor. Opa. Essa aqui é maneiro. É maneiro. O que nós temos aqui. Ah, são os detalhes da roupa. Hum, os detalhes da roupa. Pronto. Tá maneiro. E o último é o cabelo. Essa branca ficou muito feita. Essa branca ficou muito feita. Essa branca ficou muito feita. Ele tem que ficar preto. Olha. E aí? Dúvida cruel. Cruel. Qual dos três? Eu particularmente vou falar pra vocês, cara. Eu curti muito o Paladino. Caraca, o Paladino é muito bonito. Mas esse shield aqui, tá ligado? Ele acha ele muito maneiro. Hum. Mas também não há como negar que esse aqui também. Porra, com o capacete fechadão. O parra. Ó. Eu curti muito esse cabelo, tá ligado? Eu achei meio baranada. É, eu vou comprar o Paladino então. Vou comprar aqui o Paladino. Assim. Você adquiriu o outfit. Ó. Já até alterou. Aí nessa mulher aqui ó. Você pode modificar a sua aparência. Você pode colocar a skin. Que é o Cavaleiro Clássico. Ou você pode botar essa nova que você adquiriu. A gente adquiriu essa, a gente vai usar essa. Até porque ninguém comprou nada aqui pra ficar guardado. Então vamos achar uma barada maneira aqui pra gente. E vamos lá hein. E vamos começar. Entrando. Eu achei maneiro. Nossa aqui deixa nessa cor. Nossa aqui é o que? Essa aqui é o capacete. Nossa aqui é a doer. Confirma. Esse preto aqui. Não. Tem que deixar aqui. Tem que deixar. Eu posso fazer o contrário. Posso botar o escudo assim. Confirmar. A cor de pele é a mesma. E aqui a gente bota. Não. Não dá. Aqui é só o cabelo. Confirma. E aqui. Ah. Não sei o que. Aqui é a parte de baixo. Verdade. Deixa eu tomar isso aqui. É o contrário. Hum. Maneiro. Só ver o negócio aqui ó. Então. Um. 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 Esa cinza aqui. Vamo ver. Pra onde está. Ta bonito. Ó. Ora. Que ta bonitão. Agora. Vamos seguir bonde aqui. Olha. O maluco corre pra caramba rapa. Hum. Então o que acontece. Quando vocês chegarem aqui. Essa daqui. Essa selina aqui. Ela vai. Caso você pegue a missão com ela. É pra você trocar por XP. Por causa por experiência. A gente não quer isso. A gente quer Gold, então vocês vão vir pra cá E vamos falar aqui com a Belina Criatividade bem alta Acho que nunca nos falamos antes O que precisa, o que tem em mente Busca das T de aranha Volto quando tiver todas as T Pra quem já tem as T Tudo o que tinha me pedido E pronto, já é um 400 de Gold Eu esperava que era um pouco mais, mas fazer o que? Vamos lá agora Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vai lá no Market E o que, como é que funciona o Market? Market aqui, alguns outros jogos se chama Action House É um sistema de leilão De leilão não, de compra e venda de itens Só que só tem um negócio a passar Você não pode botar Você não consegue comprar Por a... Como que eu vou explicar? Vocês conseguem Comprar um item Aqui nesse mesmo Prédio aqui também tem um banqueiro Ok, tem um banqueiro aqui bonitinho Embaixo e em cima tem um comércio Que é um marketing É um mercador Tá? E como funciona esse mercador? Deixa eu parar aqui na frente desse carinha aqui E funciona assim, ó Aqui compra Compra o que outros players botam pra vender Aqui você coloca item pra vender Entendeu? E aqui é o seu histórico Tá? Vamos botar aqui os copos de leite Pra vender São 5 Aqui é a quantidade E aqui é o valor por quanto eu quero vender Lembrando que existe uma taxa de 50 De 50 de gold Então toda vez que você for colocar Qualquer que seja a quantidade de De itens aqui Preste bastante atenção nisso Que essa taxa de gold aqui Ela pode aumentar Baseada na quantidade de itens Que você coloca de uma vez Pra caso de equipamentos Que não dá pra montuar o item É... Outros 500 Mas, sei lá Se eu tivesse aqui 600 copos de leite Se a gente botasse aqui Essa taxa que seria maior que 50 Então vamos botar aqui Pra gente ver se a gente faz um dinheiro Deixa eu ver aqui Eu vou botar 150 Nossa, a gente vender A gente estoura um dinheirinho Vai comer já a minha taxa aqui E vamos aqui em comprar E aqui em cima você tem Você pode procurar o nome do item Que ou você vir aqui em categoria Eu quero armas E a minha vocação é... Opa É cavaleiro E aí eu vou dar um buscar E aqui você pode selecionar Por valor Tá Ou você pode selecionar por level Por exemplo Aqui Não tem Só tem aqui a inicial Não tem nenhuma arma do level 5 Infelizmente Tá Mas tem arma Tem Takap rústico Opa, que doideira A única arma mais próxima Que tem aqui pra mim comprar Seria a de level 15 Que não é do meu interesse agora No momento eu crio uma espada De level 5 Porque tem espada do level 5 Entendeu Pra colocar no lugar dessa aqui Porque essa aqui é muito fraquinha Tá Na falta disso A gente vai procurar agora Escudo Escudo Ó, tem escudo level 7 E o mais baratinho E o mais baratinho é 280 Então seria interessante Fique atento aos itens Porque tem item branco assim Tem item verde, azul Roxo e amarelo Entendeu? Isso aí vai variar de acordo com Com as... Deixa eu ver se tem alguém aqui Que... Algum aqui que seja verde Mas não tem Não tem Infelizmente Então deixa eu organizar aqui Por gold Assim, eu vou chegar rapidinho No level 7 Senão eu vou comprar Esse shield aqui E vou deixar ele guardado Aqui por enquanto Enquanto isso Eu vou pegar uma missão E a gente termina esse vídeo E... No próximo vídeo A gente já começa a fazer As missões direitinho E ver como que a gente fica Ok? Mas eu já vou encaminhar aqui Como a gente terminou essa Agora você vai começar A fazer as missões Do... Do clube de treinamento Entendeu? É um NPC Que é aqui na... Aqui no... Parece até um estábulo Essa porra E aí que você vai começar A fazer as missões de treinamento E essas missões de treinamento Se você ficar Fizer certinho Sem morrer Até o level 17 Você tem uma missão ali fixa Pra você ir e voltar De... Assim... Pra você ter um pouco de rumo Pra você não ficar Sei lá Vou andar pelo mundo Matando bicho Ok? Ah tá Antes de entrar aqui Bem importante É... Cada lugar Na cidade Tem um NPC próprio Pra sua classe O seu NPC de classe cavaleiro É aqui ó Então você clica aqui Aí você tem uma opção aqui ó Tem algo diferente pra me oferecer Aí ele tem emblema O que é isso? Você aqui Quer o emblema de projeição Quero emblema de projeição E você fica com esse emblema de proteção Lembrando que se eu não engano São... São cinco Deixa eu ver aqui São cinco Que aqui na loja vende Consumíveis Aqui ó Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Entendeu? Cada lugar vende um desse Entendeu? Só que no início aqui A gente vai pegar esse emblema de proteção É... Emblema espiritual E ele vai quebrar um galho pra gente Caso a gente morrer A gente não vai perder tanto XP Então acaba tendo essa proteção aqui E aqui também no mesmo NPC Tem aqui o NPC de venda E ele vai estar vendendo alguns itens Entendeu? Tem até aqui a espada que eu preciso Que é de level 5 Ela é um pouco mais forte que a minha Tá? E ela custa R$1.400 Então haveria essa opção aqui De eu tê-la E também tem aqui os outros itens Caso você vá precisando A gente vai trocando E eu vou mostrando pra vocês Baseada na grama que eu for juntando Pra gente ver Isso aí direitinho Ok? Agora a gente vai vir aqui Rapidinho Essa aqui é a área de treinamento Lembra quando eu falei pra vocês No último vídeo Caso vocês chegassem aqui nessa cidade É... Menos de level 6 Então você vem falar com esse cara aqui Whist... Whiststorm Thorne Troublebladdle Troublebladdle Essa porra aqui que eu não sei falar o nome E aqui tem a opção Eu soube que você é treinador de Don Caster No momento não precisa de nada Porque você já está level 6 Mas caso você tivesse level 5 Você clicaria aqui E você ia ser jogado pra um mapa Onde tem uma opção de bicho fraco Que você ia upar ali Até você pegar os 6 E quando eu pegar esse level 6 Você ia ser expulso Entendeu? Então aqui no momento O que que eu já fazer? Tem alguma tarefa Me ajudava a ficar mais forte? Então onde eu encontro o tal do velho? Sim senhor Agora a gente pega A nossa primeira missão de muitas E aqui ó A jornada começa Macróbio do esgoto Ok? Ajudar o mendigo Então Por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Não esqueçam de se inscrever no canal